Atividade da Semana Já! Só mais 10 minutos. O despertador toca às 8, eu acordo e 10 minutos depois levanto-me. Faço 2 minutos de exercícios para as costas. De seguida, tomo ducha. Visto-me. Preto ou colorido? Colorido. Vejo como está o tempo. Tomo o pequeno almoço com pão e chá preto para despertar. Depois tenho de... Lavar os dentes. Entretanto, como moro em Hamburgo, vejo que o tempo mudou. Finalmente, são 9 e meia e está na hora de calçar os sapatos e sair para o trabalho. Obrigado. Tribunal almoço com pão e熟amento. Obrigada. Para que sejam todos os sapatos e não tenha gostado. Entretanto, como é o tempo mudou para o trabalho. Comprê o tempo mudou para oomyelite. Ficou de todo o tempo mudou. Comprê o tempo mudou. Ia bate-pou. Eu vou ver o tempo mudou e de novo. Eu vou ver o tempo mudou para o tempo mudou. Eu vou ver o tempo mudou. Eu vou ver o tempo mudou. Obrigado.